Vamos para Campo Grande, direto dos estúdios da CBN Campo Grande, com a jornalista Glória Maria. Muito bom dia, boa semana pra você, mas eu quero saber aí, parece que teve um homem que morreu aí com suspeita, né, da varíola do macaco, é isso mesmo? Bom dia, novamente. Bom dia, Israel, bom dia a todos que nos acompanham, né? E é exatamente isso, Israel, um homem de 30 anos, que morava na cidade de Camapuã, interior daqui do estado, morreu no sábado, no hospital regional daqui de Campo Grande, com suspeito de monkeypox, mais conhecida como varíola dos macacos. O caso foi divulgado pelo secretário de Estado de Saúde, o Flávio Brito, na manhã desta segunda-feira. O rapaz foi encaminhado ao hospital regional daqui da capital, após sofrer um acidente vascular cerebral. A vítima tinha histórico de uso de drogas e apresentava erupções na pele. A primeira morte por varíola dos macacos aqui no estado está sob investigação em um laboratório da Universidade Federal, lá do Rio de Janeiro, a UFRJ. Conforme o titular da SES, o estado não possui transmissão entre os sumatogrossenses. Ou seja, todos os casos registrados até o momento tiveram contato com pacientes de fora do estado. Até o momento, há oito casos confirmados, sendo sete no Rio Grande e um em Itaquiraí, interior. E no Brasil, um óbito foi confirmado no fim de julho em um paciente com monkeypox que morava em Uberlândia, em Minas Gerais. Então, ficar atentos e seguir as recomendações.